Olá pessoal, a receita de hoje é um pão recheado com mortadela que fica bem gostoso, então vamos ao preparo. Primeiro passo que eu tenho água morna e eu vou colocar o fermento aqui dentro para dissolver. Essa água ela não pode estar muito quente, você faz o teste colocando o seu dedo nela. Se você suportar o seu dedo dentro, a temperatura está ideal, ela não pode estar mais quente do que isso. Então a gente vai dissolver aqui o fermento e eu vou deixar reservado. Agora num outro recipiente eu vou colocar o ovo, o açúcar, sal, azeite ou óleo. Vou quebrar o ovo e vou dar uma misturada. Feito isso, eu vou acrescentar o fermento com a água. A gente vai misturar tudo. Agora eu vou acrescentar de uma vez a farinha de trigo. A gente vai misturando até ela começar a desgrudar. Dependendo do dia ou da umidade da farinha, pode ser que você precise de um pouquinho mais de farinha. Então aqui nesse momento eu vou acrescentar um pouquinho mais, aos poucos, até ela começar a desprender. Aqui já está bom e agora eu vou transferir para uma superfície para a gente sovar com as mãos. Então agora aqui eu vou colocar um pouquinho de farinha em cima da minha bancada e vou juntar a massa. Agora a gente vai trabalhando ela com a mão. Quem tiver a batedeira para fazer pão, pode fazer. Eu tenho a batedeira, mas eu quero fazer aqui na mão para mostrar para vocês que também dá para fazer manualmente. Se for preciso, vai acrescentando um pouquinho mais de farinha. Aqui eu acrescentei mais meia xícara. E a gente vai trabalhando essa massa, sovando ela. Se for preciso, acrescentando mais farinha. Agora que a massa está quase desprendendo da mão, eu vou lá lavar a minha mão para a gente continuar trabalhando. Para mim ter certeza de que ela já não está grudando mais nas minhas mãos. Agora ela já não está mais grudando mesmo nas minhas mãos. E a gente vai sovar só até aqui, só até ela não grudar mais nas mãos. Já chegou nesse ponto aqui o suficiente. Agora a gente vai colocar ela para crescer. Aqui no recipiente, vou colocar um pouquinho de farinha aqui para não grudar. Vou fechar com um pouquinho de ar dentro. E é só isso. Agora eu vou colocar aqui. E agora eu vou cobrir com uma folha de papel firme ou então um pano seco. E eu vou fazer o seguinte, o meu forno tem uma função para a gente deixar os pães crescendo lá dentro, que ele chega no mínimo a 30 graus. Eu vou deixar ele crescendo lá por uma hora ou até ele dobrar de volume. Se o seu forno também tiver essa função, você deixa lá. Agora se não tiver, você deixa dentro do seu forno desligado mesmo por uma hora ou até ele dobrar de volume também. Agora nós vamos fazer o recheio. Então numa bacia eu vou colocar a mortadela. A que eu estou usando é uma mortadela que tem aqui no Japão, tá? Mas se você quiser pode usar a do Brasil. Tomate picado. Ele está sem pele e sem sementes. A cebola também picadinha. A azeitona preta também picadinha, mas se você gostar da vercha também pode colocar. Salsinha e cebolinha. Uma pitada de sal. Pimenta do reino a gosto. Coloquei uma colher de sopa de azeite. E agora nós vamos misturar tudo. Agora eu vou deixar reservado. Enquanto isso nós vamos abrir a massa. Então já passou o tempo que ficou crescendo. Olha só como cresceu bastante. Agora a gente vai abrir ela em cima da mesa. A massa cresceu bastante. Agora aqui eu vou jogar um pouquinho de farinha por cima. E a gente vai tirar todo o ar dessa massa. Vamos farinhar bem aqui a superfície para a gente abrir a massa para ela não grudar. Agora com o auxílio de um rolo a gente vai abrir a massa. Não precisa abrir muito fina, tá? Meio centímetro de espessura já é o ideal. Se você abrir muito fina ela, depois é perigoso rasgar na hora que for colocar o recheio e enrolar a massa. Então aqui já está bom. Agora eu vou acrescentar o recheio. Se você quiser colocar mais azeitona também pode colocar. Só não exagera na quantidade de tomate, porque senão ele vai soltar muita água. Feito isso, agora a gente vem enrolando como se fosse um rocambole. Interessante também a gente fechar, vir fechando assim um pouquinho as beiradas, para não vazar o recheio. Vou transferir aqui para uma forma untada com margarina e farinha de trigo. E agora eu vou dar uma ajeitadinha no pão aqui. E agora eu vou deixar ele crescer pela segunda vez, dentro do forno dessa vez desligado, não precisa colocar em 30 graus. E eu vou deixar lá por 30 minutos. Então eu já deixei o pão crescendo pela segunda vez. E agora eu vou pincelar por cima. Aqui eu fiz uma misturinha de um ovo, eu bati com uma colher de sopa de azeite e uma pitadinha de sal. Agora a gente vai pincelar o pão com isso. É só isso, agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 20 minutos ou até quando ele estiver douradinho. Então o pão já assou, ele ficou por exatos 20 minutos para chegar nesse ponto. E você bate nele assim, você percebe que ele está oco, então quer dizer que está bem assadinho por dentro. E ele vai ficar bem caspudinho, mas depois quando ele começar a esfriar, ele vai dar uma murchadinha nessa casquinha. E isso agora é só deixar esfriar um pouquinho, para não servir tão quente assim. A massa desse pão, ela fica bem fofinha. Eu não quis colocar queijo, porque eu quis manter o sabor da mortadela mesmo. Mas se você quiser, também pode acrescentar queijo mozzarela, ou algum queijo que derreta. E também pode substituir a mortadela por presunto. E é isso, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau!